Preste atenção nesse homem. Gerenildo Pereira Santos, de 35 anos, é suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos de idade. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem durante a madrugada caminhando pela rua e entrando em um lote vizinho à casa da vítima. Cinco minutos depois, ele sai tranquilamente. Esse caso aconteceu no setor Retiro do Bosque, aqui em Aparecida de Goiânia. Parte do lote onde a adolescente mora não tem muro, apenas uma cerca. E segundo a polícia, foi por ela que Gerenildo conseguiu entrar com facilidade na casa. O padrasto e a mãe da adolescente estavam no lugar. O homem dormia ali na varanda e por isso a porta da casa estava aberta. A mãe também dormia com o irmão em um outro cômodo e a adolescente estava em um quarto sozinha. Ela contou à polícia que estava num sono profundo e que não se recorda de muita coisa, que foi tudo muito rápido. Assim que caiu em si, chamou a mãe e disse que achava que algo tinha acontecido, mas imaginava que podia tudo ser até um sonho. Só que o homem acabou deixando para trás uma camiseta e um isqueiro e levando um celular. A mãe então começou a investigar e procurou por imagens na vizinhança. Acabou encontrando ali Gerenildo entrando na casa. Ele se reconhece nas filmagens, mas ele negou que fosse ele que tivesse praticado o fato. Mas concordou e cedeu material biológico para poder fazer pesquisa de DNA. Passou-se um tempo, até sair a pesquisa demora um pouco, né? E aí a pesquisa saiu, se não me engano, semana retrasada e comprovou que ele foi quem a pessoa que estuprou a adolescente. Ele falou que estava sob efeito de drogas e não se lembra de nada. O crime foi em fevereiro deste ano. Gerenildo mora na mesma rua que a vítima, mas segundo a família, eles só se conheciam de vista. O homem chegou a ser ouvido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mas foi liberado. Enquanto isso, o exame de DNA foi pedido e o resultado era aguardado. Agora, finalmente, com a confirmação, a polícia pôde prender Gerenildo por estupro de vulnerável. Mais um crime para a lista do homem, que foi solto há pouco tempo. Ele já tem passagens por tráfico de drogas, furto, ameaça e violência doméstica contra a própria mãe. A polícia acredita que novas vítimas possam aparecer. Com a divulgação da foto dele, vão aparecer outras vítimas, pode aparecer outras vítimas e aí fica mais fácil para a gente fazer o DNA, porque já tem o perfil genético dele no banco de dados.